Olá, meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Kuchakov, pra quem não conhece. Sejam todos bem-vindos, eu tô aqui pra fazer essa leitura pra você que tem só lua, ascendente, vênus, júpiter, signo de virgem. Você também que tá estalqueando algum virginiano, virginiana, se inscrevam todos aqui no canal. Não deixe pra depois não, porque o YouTube não vai ficar passando sempre aí os meus vídeos no seu filho, tá? Então, bora ver, virgem, deixa o seu joinha, gratidão. Uau, virgem, o que é isso? Achei que meu coração bateu forte agora. Bati forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Uau! Deixa eu entender isso aqui, virgem. É, um babado que forte. Achei que o baralho se agampar. Tem algo repentino que vai acontecer aí na sua vida, na sua família. E algo que você não vai poder fazer, nada, é algo que o destino vai trazer pra você, virgem. Nós temos a fatalidade e a ruína, mas não é... A ruína aqui, ela não é uma carta que tá dizendo assim, algo ruim pra você. Então, muito pelo contrário, é algo aqui que, de alguma forma, a carta do apoio tá aqui. É algo que vai lhe ajudar. É algo aqui, ó, fatal que vai acontecer na sua vida e na vida da sua família, que vai repercutir, mas que, de alguma forma, é para te ajudar. Entenda, virgem. É algo que você não tem como correr, não... é algo predestinado. Mas é uma ajuda que chega pra você, pra sua família, mas é algo fatal. Vamos ver o que a gente traz mais. É um guia mentor espiritual que... Que está providenciando isso pra você. Não cheguei a arrepiar todinha aqui agora. É uma libertação, virgem. Muitos de vocês precisando dessa libertação. Parece que já há algum tempo. Parece que já há algum tempo vocês precisando dessa libertação. Parece que é algo até kármico, porque é como se o destino tivesse que se cumprir. E parece que iria durar mais tempo. E aqui tá tendo uma interferência do guia, do mentor. Falando assim, não, virgem, tá precisando dessa libertação, por favor. A família de virgem tá precisando dessa libertação. Também. Porque não é algo que alcança só você, virgem. É algo que alcança a sua família também. Virgem, ajoelho já a cabeça, porque é algo que... Na verdade, é algo que roubaram de você. Essa pessoa rouba algo de você. Rouba sua paz, ou rouba sua vida. Ou roubou, vem roubando sua vida. Você tinha que estar vivendo algo maravilhoso. Ou tá roubando o seu dinheiro, sua paz. E lhe digo que... Eu olho um peso. Essa pessoa vampiriza também você. E além do que? Essa pessoa mente... Né? Essa pessoa... Não é confiável. É esta pessoa aqui. Que, de certa forma... Tem uma fatalidade pra ela. E ela sai do seu destino. Ela sai da sua vida. O destino se cumpre aqui pra ela. E você se liberta, meu bem. Você tá aqui e você se liberta. Sei que... Pode ser até repetitivo pra algumas pessoas. Mas eu sei que muitos de vocês estão sentindo isso. E se você sentiu... Se você tá conectado aqui comigo, Virgem. Essa... Essa leitura aqui é pra você. Essa leitura aqui é pra você, tá? E... Querendo uma leitura particular... Pra ver se isso realmente se confirma pra você. Tem link aqui na descrição do vídeo. Tá? Tem... Um... Você vai no meu site. tarotexpress.com.br Fica comigo que eu ainda vou falar de mais coisas aqui. Vai lá no meu site. Vamos ver aqui o que é que o mentor e o guia quer falar aqui pra alguns virginianos. Pode se tratar da mesma coisa ou pode se tratar de outra coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que é que nós temos aqui. E é muitas tardes, né? Vamos aqui. O que mais? Aqui. Vamos lá. Bom... Aqui a espiritualidade tá dizendo que não são todos aqui que eu tô falando, tá? É com alguns virginianos. Vocês estão, de alguma forma, prendendo algum familiar, amigo, alguém que já partiu pra outro... Outro andar pra outra dimensão. E... E você tá prendendo, de alguma forma. Tá chamando essa pessoa, tá? E a espiritualidade tá falando assim, deixa aí. Essa pessoa tá precisando se desprender, se desapegar, alcançar a luz, o que seja. E você tá puxando, você tá chamando, de alguma forma. Então, essa pessoa tá precisando... Se encontrar, se desapegar, né? Cumprir a missão, o caminho dela. Então, você tá realmente precisando repensar o que é que você tem feito pra tá atraindo a atenção desse espírito. Ok? Também aqui fala que... Vamos lá. Tem um perdão aí que você precisa dar. Esse perdão aqui... Você precisa dar... Na verdade, é como se você já tivesse até dado esse perdão aí, mas aí depois você volta tudo na sua cabeça. E aí você não dá, aí você fica aquela confusão, sabe? É como se você já tivesse dado perdão. Aí você fica, tipo, bem com a pessoa ou esquece. E aí depois volta tudo. Você precisa tratar aí esse sentimento em relação a esse alguém. Tá bom? Que a espiritualidade tá dizendo aqui. Precisa se desprender, na verdade. Porque, na verdade, você já deu esse perdão a esta pessoa. Só que você tá cultivando algum tipo de sentimento que de repente ele aparece e você fica cultivando ele. Precisa se desprender de algum tipo de sentimento negativo que você tem com relação a alguém. Aqui fala que tem um desejo seu que vai ser atendido muito em breve, muito em breve mesmo. E você vai receber esse recado. Esse aviso da espiritualidade. Vai falar assim, olha, você já vai receber esta graça. Você vai entender o recado, tá? Eu não sei o que é aí, mas é o que você pede muito, a espiritualidade. Você pede, 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 pede muito. É o que você vem pedindo, pode ter até tempo. E a espiritualidade, um pouquinho antes de lhe dar essa graça, ela vai lhe dar o sinal. Tá? É isso aqui que eu tô mandando lhe avisar. Então, o que pôr pra você, você pega o que não for, não é seu, logicamente. Gente, lembrando aqui que os cursos, curso de baralho cigano, curso de baralho da vovó cigana, curso de mesa radiônica, curso de baralho de padilha, tudo aí no tarotexpress.com.br. Tem links aí na descrição do vídeo. Sendo que o curso de baralho da vovó cigana, ele fica de graça se você se matricular no curso de baralho cigano. Tá? E o curso de padilha e o de runas de bruxa vão de graça se você se inscreve no curso de mesa radiônica. Então, vale super a pena, porque tanto o curso de radiônica quanto o de baralho cigano, eu lhe ensino a você ter canal no YouTube, a você fazer atendimentos online. Eu não ensino só a você operar a mesa ou trabalhar, aprender a jogar as cartas. Eu ensino a você a fazer os atendimentos também, a ter canal no YouTube, a você ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro, eu lhe digo. Vamos ver, Virgem, aqui. A espiritualidade tá mandando lhe falar. Chegou o tempo, Virgem. A espiritualidade... Tá falando assim, Virgem. Você esperou muito, agora chegou o tempo. É o tempo. Chegou o tempo. O tempo anunciado. Chega a arrepiar, meu Deus. Chega a arrepiar. Chegou o tempo. Chegou o tempo do renascimento. Seu renascimento. Chegou o tempo de você virar do avesso. Chegou o tempo do seu renascimento. É o que eles estão pedindo pra falar a você. Tá? Então, muitos de vocês vão renascer. É o que eles estão falando aqui. Aqui é como se fosse o arcanjo Gabriel. Falando assim. Chegou a hora. Estou lhe avisando. Chegou a hora de você renascer. Aqui também. Olha, fala aqui. Você vai chorar. Você vai derramar lágrimas. Mas a justiça será feita em seu favor. E essas lágrimas, elas serão de alegria. Então, prepare-se. Prepare-se. Porque tem bênçãos disfarçadas aqui chegando pra você. A justiça será feita na sua vida. A justiça será feita na sua vida. Prepare-se. E você estava achando aqui que o seu futuro estava longe. Que você não tinha mais futuro. Hein? Hein, virgem. E você achando aqui que não tinha saída. Olha a virgem aqui achando que não tinha saída. Não tinha mais futuro numa situação. Pra sua vida no trabalho. Pra sua vida na família. Algum problema familiar. Que não tinha mais jeito. Né? Tudo coisa da sua cabeça. Porque a espiritualidade mandou até lhe dizer várias vezes. Tem futuro sim. Tem jeito sim. Nós vamos dar jeito. A salvação. Às vezes na relação amorosa. Sua vida amorosa. E você até desacreditou. Virgem. Aqui. Tem futuro sim. Você já vai pegar esse barco, virgem. Você já vai pegar esse barco. E aqui tá você, virgem. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida. Mas eu vejo você só. Eu vejo você só e com muito poder. Eu vejo você empoderado. Eu não sei se é você empresário. Empresário aqui. Eu não sei se é você montando o seu próprio negócio. Eu não sei se é você divorciado. Divorciado. Mas eu vejo você com muito poder. Olha aqui. Esse imperador, ele está com o mundo na mão. Né? E aqui o ar de paus. Mostra aqui você iniciando uma fase poderosa. Próspera. Né? Onde. Aqui eu digo. Ele tem muita atividade. Não é de marasmo, não. Eu vejo muita atividade. É você fazendo muita coisa e mandando muito também. É você mandando. Né? Além de você fazendo, você mandando. Mandando. Organizando, mandando. Muita atividade aqui pra você. Mas você sendo cabeça. Agora você vai ser a cabeça. Você não vai ser mais cauda. Você não vai estar pareando mais com ninguém. É você que vai mandar. Então, esse barco aqui mostra você capitaneando. Você é a capitã. Você é o capitão agora. Tá? Então, saiba disso. Que essa nova fase agora aqui. Que vai começar a sua vida. Mas saiba que você vai ter antes. Você vai ter um choro. Vai ter um choro. Tá? Porque uma justiça será feita. Esse choro vai lhe trazer muita alegria. Ou vai ser choro de alegria. Às vezes, a gente toma uma topada assim. Né? E cai de cara assim no tesouro. Mas arrebenta a cabeça do dedo. Mas a gente dá de cara no tesouro. É bem isso que pode acontecer na sua vida. Mas que vai ter um renascimento aqui pra você. Tá, Virgem? Eu não sei o que é. Mas adapte aí a sua vida. Então, você agora. Você vai deixar esse joinha. Se inscrever no nosso canal. E eu lhe digo. Você, virginiano. Que é virginiano retado. Aí, de verdade. Não deixe de fazer seu mapa numerológico abalístico. Você nem sabe como uma assinatura pode mudar a sua vida. Então, quer uma vida auspiciosa? Veja que eu faço essa análise. Quem faz a análise da sua assinatura? Sou eu mesmo. A Martina. Não é ninguém. Não passo pra ninguém, não. Quem faz, sou eu. E um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.